E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Hoje é segunda-feira, pessoal. Vamos criar uma missão de reabastecimento para essa maquinona aqui, FA18C Hornet. Durante toda essa semana, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vai ter vídeo aqui no meu canal de vídeos de reabastecimento do FA18C Hornet. Então, hoje, segunda-feira, vamos criar a missão. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos criar uma missão aqui. Deixa eu ver onde eu vou. Deixa eu ver. Vamos começar a missão. Vou criar essa missão no mapa de Nevada, pessoal. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos para cá. Eu acho que aqui vai dar. Vou criar uma missão aqui de reabastecimento. E amanhã, terça-feira, nós vamos executar a missão. Como eu estou criando as missões aqui, eu crio a missão, faço um teste, e amanhã, terça-feira, eu vou começar as missões. Deixa eu ver se essa distância aqui vai dar. Beleza. Eu vou colocar... Eu vou usar para esse primeiro vídeo aqui o S3B Tanker. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Está aqui. Beleza. Vamos colocar aqui. A altitude eu vou colocar 15. Beleza. Aqui já vamos colocar a Refuel. Aí ele aqui é S3B Tanker. Ele vai ser um Ace. Vai ser um Revo. Facilitar nossa vida. Criar a missão de Revo é facinho. O único detalhe é quanto tem problema de velocidade. Vamos deixar arco. Beleza. Aqui vamos editar. O Takan dele eu vou colocar 55X. E aqui o nome Revo. Beleza. Vamos colocar teste. Eu vou depois testar ela para ver se o Takan e o rádio estão... Ixi. Está funcionando certinho. Então ele já começa a 15.000 pés. O Takan dele é 55Y. Beleza. Então eu vou colocar mais dois aí, Ponte. Um aqui e o outro aqui. Na mesma altura. Esse... Ops. Esse aqui, nós vamos colocar... Vamos colocar uma... Uma órbita aqui. Race Track. E a velocidade aqui vai ser 336. Não, espera aí. Deixa eu configurar isso aqui primeiro. Essa velocidade aqui está lenta demais. 336. É que essa aeronave voa lento demais. 337. Vamos salvar. Vamos ver se bate. 3336. 3336. 3336. 3336. Takan. 55. E aqui a nossa órbita. 3336. Exato. Beleza. O avião tem aqui na configuração do rádio 251. Vamos colocar o nosso avião aqui no runway. Runway. Cap. FA18. Beleza. Vamos colocar o número aqui da matrícula. Esse aqui vai ser 3. Vamos salvar. Esse aqui vai ser o 4. Em vez dele estar falando 1, 1, vai falar 4, 1. Beleza. Só colocar um Zaypoint aqui. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Só para preencher a linguiça, pessoal. Beleza. Mês de julho. Mês de julho. Deixa eu ver só a carga. O preset. Se eu for usar. Se eu for voar à noite. O NVG tem que estar habilitado. Viu? E o preset do rádio é 18. Vocês vão ver muito esse número aí no canal. Preset 18. 251. Posso colocar qualquer um aqui. É só configurar. Viu? Preset que fica mais fácil para mim. Deixa eu ver a carga. Beleza. Eu tenho uma carga já pré-salva aqui. Aí aqui. Se eu tiver com essa carga básica aqui. O combustível interno é de 10 mil libras. Mas eu vou colocar essa aqui. 13 mil libras. Ou seja, tanque interno. E um tanque externo. Eu vou reduzir isso aqui para 50%. Beleza. Então eu teria de colocar 13 mil libras de combustível para encher o tanque. O pior. Eu vou decolar ali. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Eu vou decolar aí e confirmar se está funcionando o rádio e o tacã. Ele já vai estar na runaway. Isso aqui é só... Eu só vou fazer um teste rapidinho ali, pessoal. Para ver se está tudo ok. Bora lá. Primeira vez que ele carrega demora. Isso é normal. Beleza. Eu vou fazer uma mudança aqui. Beleza. Só vou decolar aqui e conferir o rádio e o tacã. Coisa simples. Mas a missão é amanhã, pessoal. Tudo ok. Só conferir ali fora. Aí, um tanque de combustível. Nosso amiguinho está aqui. Vamos decolar ali e conferir se o rádio e o tacã estão funcionando certinho. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Esqueça um teste, pessoal. Só vou conferir se o tacã e o rádio estão ok. E subindo a barata. Recoendo o trem de pouso. Recoendo o flap. Tirando o pós-combustão. Eu ainda vou fazer mais um ajuste. Mas, basicamente, a missão vai ser essa aqui. Vou desligar isso aqui. Vou mudar o preset para 18. Beleza. Só tirar esse sol da cara aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza. O rádio está funcionando. Altitude 16.000. Velocidade média de aproximação 260.000. Agora vamos ver se o tacã está ok. Vamos ligar o tacã. Vamos trocar para Y. Aqui ele está ligado. Vou trocar para 55. E vou dar um Enter. Beleza. Vou dar um zoom aqui. Aí ele aqui é a minha direita. Vou colocar TCN. Aqui. E aqui é o rumo. Você quer ver? Quer ver? Olha lá. Esse é o rumo do tacã. Essa é a distância. Olha ele ali. Pegou, pessoal? Agora é só me aproximar dele. Mas, mas, isso é amanhã, pessoal. Isso aqui é só para ver se a missão está funcionando. Beleza. É bem provável que eu vou fazer mais alguns ajustinhos aqui. É basicamente o seguinte. Hoje é segunda-feira. Eu crio a missão. Amanhã é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até sábado eu vou fazer um vídeo de reabastecimento do FA18 Hornet aqui no meu canal. Na descrição do vídeo aí tem o link do meu canal, pessoal. Qualquer coisa acessa lá e coloca na sua barra de serviço. E naquele esquema, o vídeo for útil, dá um joinha. Não foi? Dá um dislike. Mas, por favor, assina o canal aí. O YouTube pede que a gente peça para vocês. Então, eu estou pedindo. Assina o canal para dar uma força para nós. Durante todo o mês de julho, eu coloco o vídeo de reabastecimento do DCS World. Acesse o meu canal pela descrição do link aí que você vai achar só vídeos do DCS lá. Valeu, pessoal. Então, amanhã vamos executar a missão de reabastecimento. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Valeu. Fui. Fui.